Conspirações periféricas, hoje com Daniela Almeida. Daniela, seu trabalho é uma conspiração? Antes de colocar minha palavra no mundo, como eu sempre faço e não deixarei de fazer, primeiramente agradeço a Exu, peço permissão e a bênção de Exu para colocar minha palavra no mundo. Agradeço e peço a bênção da ancestralidade por ter me trazido até aqui. E ter proporcionado esse encontro. Agradeço e peço a bênção do ventre da minha mãe que me pôs no mundo. Agradeço e peço a bênção a todas as mulheres, sobretudo as mulheres indígenas e negras, que me deram a possibilidade de protagonizar minha palavra hoje através das suas lutas. E respondendo a sua pergunta, se o meu trabalho é uma conspiração? O meu corpo aqui na Alemanha é uma conspiração. Conspiração. Conspiração é uma situação política. E no repertório de Daniela Almeida, achamos uma escolha também política, uma escolha conspirativa. No repertório se mistura a espiritualidade, a ancestralidade, a memória, o antirracismo, a arte como um instrumento de luta, o corpo e o silêncio. E desses temas vamos falar hoje no nosso podcast. Mas gostaria de começar com uma pergunta para você sobre o seu encontro. Você, como cantora, pesquisadora e educadora, gostaria de saber do seu encontro com aquela música chamada de culta, aquela música chamada de clássica. Eu não faria a escolha de colocar essa música chamada de culta, clássica ou erudita antes de qualquer outra manifestação que me forma. Então, José, eu vou reverter um pouco aqui a ordem e eu vou cantar primeiro e depois eu respondo a sua pergunta. Ok. 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 Exuodara O monyalawana mamakenairauê Barasuayô O monyalawana mamakenairauê O barasuayô Exuodara O monyalawana mamakenairauê Barasuayô O monyalawana mamakenairauê O barasuayô O monyalawana mamakenairauê Barasuayô 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 Da santeria cubana Um canto da reconstrução Da resistência e da reinterpretação Do culto aos orixás de matriz e urubá Exu é o grande dinamizador do mundo e da palavra Exu é a radicalidade da vida Exu é o movimento Nada acontece sem Exu Por isso, Exu é sempre o primeiro Mas voltando para a nossa questão da música erudita Da música clássica Ou da música culta A minha relação com essa música Vem do fato de que eu Estudei música na universidade Ingressei num curso de bacharelado em canto lírico Depois de uma experiência com hip hop Depois de uma experiência com a música Formadora da minha própria identidade brasileira E na universidade eu descobri então Que para que, assim como diz a grande intelectual Inaysira Falcão O negro na academia Para que ele possa se desenvolver Dentro do âmbito acadêmico Ele tem que deixar parte da sua trajetória Ele tem que deixar do lado de fora E isso aconteceu comigo também Quando eu fui muitas vezes questionada Pelas minhas escolhas E quando ouvi de professores dizerem que Tudo que eu tinha aprendido até ali A música que eu trazia até ali Ela tinha que ser Ela tinha que ficar da porta para fora Porque agora o novo começava E esse novo Era um pacto Com a música erudita De matriz europeia Branco-centrada Da qual eu não tinha Possibilidade De compartilhar Se eu não deixasse A música do meu corpo para fora Então foi esse O meu contato Com a música Culta E erudita Também É importante dizer Que eu aprendi muito Nessa trajetória Não descarto essa trajetória Mas tenho Tive a possibilidade De conhecê-la E abdicar De todos os cânones Que servem para oprimir Para ocultar E para subalternizar Outras experiências Que não sejam essas Essas Essa ideia Que Na academia Você Teve que escutar Deixar do lado de fora Deixar uma Uma corporalidade Deixar uma tradição Deixar uns conhecimentos E sustituir esses conhecimentos E sustituir esses conhecimentos Por outros considerados Mais cultos Considerados Numa Hierarquia Hexemônica Mais válidos Para ser uma pessoa Respeitada Na sociedade É uma forma de alienação Uma forma de opressão Que Acho que Se inscreve No intelecto Se inscreve Também no corpo Você como pesquisadora Como educadora Fala que a sua pesquisa É política Não estética Acho muito interessante Esse confrontamento Precisamente Com as ensinanças Que Obviamente Vem Esse mundo branco Europeu De uma estética Hexemônica Essa consideração Da política Contra a estética Penso que é fundamental Hoje Poderia Elaborar Nisso Essa ideia Da política Contra a estética Bem A escolha Que eu fiz Sobre esse repertório Ele começa Durante o período Da universidade Uma história Que eu tenho repetido Sempre que me entrevistam É importante saber De onde vem a escolha Que eu faço De pesquisa E também Isso diz muito Sobre o teor da pesquisa Que a minha pesquisa Também se junta Muito com As histórias Das cantoras Se juntam muito Com a minha história Mas o fato é que A universidade No cânone Acadêmico Eu precisava cantar Canções de ópera Áreas Tudo que fosse Que tivesse a ver Com a música erudita Que não era no meu idioma Que não era Dentro de uma tradição Da qual eu tinha compartilhado E que Estava situado no Brasil É importante dizer Que esse curso Estava situado no Brasil O país mais negro do mundo Depois da Nigéria A maior população negra do mundo Nas Américas E os cursos de música Até aquele momento Traziam a possibilidade única De você se desenvolver no canto Você tinha que ir para o canto lírico Não para o canto popular E no canto popular E no canto lírico Você precisaria então Ter a sua voz construída Dentro desta Desta estética Quando eu faço a opção A opção não Não foi uma opção Foi uma reação Eu não optei Eu reagi A uma prática Violenta Inclusive eu poderia dizer Porque a música Ela não está Na minha mente Ela não está Num caderno Ou num CD Ela passava pelo meu corpo Eu não teria como deixar isso Do lado de fora Mas Eu reivindico então Nesse momento Cantar o repertório De Mulheres Negras Da América Latina Um repertório Que eu já vinha construindo E tenho essa Essa possibilidade Negada várias vezes Dentro da universidade Porque isso não era Considerado música legítima Não era considerado Música válida Não era considerado Música bela Importante dizer também Que isso passa Por uma questão De política de Estado No Brasil Quando em 2003 O primeiro mandato Do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Que chega ao poder Graças A reivindicação Graças a luta Dos movimentos populares Isso é muito importante A população negra Que sempre teve Como um grande Um grande questionamento E reivindicação A educação Pressiona então Que seja Que seja Reconhecido no ensino No ensino De todos os níveis No Brasil O ensino de história E cultura afro-brasileira Conhecendo essa lei Isso virou uma lei No Brasil Conhecendo essa lei Então eu reivindico Junto à universidade A possibilidade De apresentar O meu repertório De música afro-latino-americana Dentro de um status legal Então A universidade Não pôde Burlar Não pôde negar Porque eu estava Reivindicando Uma política Brasileira Apresento esse repertório É reconhecido Como um repertório Técnico Altamente sofisticado O repertório de música Afro-latino-americana Então A questão política Passa pelo fato De que eu fui aprendendo Com esse repertório Com essas mulheres Sobre a minha própria Identidade de mulher negra Brasileira Através do repertório delas Fui entendendo também Nesse processo, José Que mais do que bonito Aquele repertório Ele era reivindicativo Ele era um repertório de luta Óbvio que eu posso dizer Que é um repertório belo Belo desde a minha perspectiva Da minha experiência Do meu corpo Eu não posso qualificar isso Dentro de um campo estético Porque a estética É a ferramenta do amo Eu não posso Desconstruir a casa do amo Com a ferramenta do amo Não fui eu que disse isso Mas o fato de que Eu não teria como Não teria como Desenvolver uma pesquisa Sobre essas mulheres Apenas olhando Por uma perspectiva estética Que nem reconhece Essas mulheres como sujeitos Que não as reconhece Como humanas E muito menos As reconhece como artista Exatamente Exatamente Tem uma Nessa estética que vem Nessa construção Essa construção artística É pseudocientífica Que tem no ocidente Uma construção ideológica Para silenciar muitas vozes Para criar uma As hierarquias Através dessas ideias Do velo Do interessante Que você Estava falando Acho que Nesse confrontamento Com a academia Sabemos Conhecemos Que são também instituições Que pertencem Às elites E a vida Acontece fora Dessas instituições As elites São a minoria Mas tem um poder Óbvio No estado Na construção Das indústrias Culturais Também E é uma produção Me interessa Agora Esta reflexão É uma produção Do silêncio De silenciar Todas as pessoas E você tem uma voz aí Contra esse silêncio Sim Eu penso muito Sobre o silêncio José E tenho Compartilhado muito Com um grande intelectual E amigo meu Max Jorge Rinder Cruz Sobre A presença do silêncio Para que a gente Perceba o silêncio A gente precisa do som E quando eu percebo Esse repertório Quando eu ouço Esse repertório De mulheres negras Para mim importa O silêncio Que está por trás disso Não é a música É o silêncio Dessas vidas Que está Sendo Não diria Silenciadas Eu diria Emudecida Porque elas têm Uma voz Elas não podem falar É diferente Hoje em dia Eu tenho reivindicado Também a escuta Depois de que Se tem discutido Muito sobre Vamos dar voz A gente não precisa De que nos dêem voz Nós precisamos Que nos dêem escuta Porque estamos falando Contra as opressões Desde o primeiro oprimido A questão é Quem escuta Quem pode escutar Quem quer escutar E quem consegue escutar Então hoje a reivindicação Contra o silêncio Para mim tem a ver Com um direito A escuta E esse direito Também Na vida Que vive a gente Hoje Nos meios Nos que a gente De gente De gente Que é despossuída 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 Do conhecimento Despossuída De qualquer Médio De expressão Concordo Com você Da ideia Essas vozes Existem São imudecidas Não São silenciadas Mas chegar A esse ponto Você como pesquisadora Você tem trabalhado Em instituições Acadêmicas No Brasil Na Europa Qual é a sua experiência Precisamente Com esse acesso Aos meios De reprodução De transmissão Dessas vozes Voltando A questão da escuta E do silêncio A escuta é um privilégio Ela tem sido um privilégio Na minha perspectiva Porque existe Uma hegemonia Sobre quem fala E quem escuta O que é escutado O que pode ser escutado Ou não Nessas minhas Idas e vindas Nessas possibilidades De construção De relacionamentos De alianças Eu tenho percebido Também Que É uma grande O grande desafio É essa disputa Pelo ouvinte Pela escuta E quando Estamos aqui Na Europa A questão é Podemos falar Mas o que O que eu posso dizer Aqui O que eles querem Que eu diga Aqui E eu penso Que o grande desafio É justamente dizer O que eles não querem Que seja dito Tem Aguda raiva Dentro disso Muita raiva Muita raiva Muita raiva E Eu sei Que No contexto Nessa construção Cultural Que temos Na Europa No ocidente Em geral Em Estados Unidos Dentro do mundo Das elites Também acontece No Brasil Em outros lugares De Latinoamérica Sobretudo Quando você Está trabalhando Nos contextos culturais Do mundo Da arte A raiva Não é bem-vinda A raiva É algo Que deixa fora Quando você Quer entrar Você entra Num Suposto universo De harmonia E você Quer evindicar A raiva A raiva Como um mecanismo De construção De construção Coletiva De construção O que? Eu sou uma mulher negra Eu tenho uma Corporalidade negra Eu sou constituída Como negra Me criaram Como negra Me inventaram Como negra E ao negro Cabe A alegria E a festa Porque a raiva Do negro É perigosa Existem Muitas Muitas Memes Na internet Que diz Não é meme Perdão Publicações Na internet Que dizem Que bom Que nós queremos Apenas justiça Porque se a gente Quisesse vingança O problema Seria outro Seria outro Então A raiva Eu penso Que a raiva É um Ela é importante Ela é Mobilizadora Não a raiva Que bloqueia A raiva Que paralisa A raiva Que impulsiona Impulsiona Por uma busca De justiça Eu tenho pensado Que a raiva Ela é um grande Impulsionador Para mim Numa busca Pela justiça Pela comunidade Pelo direito A participação Pelo direito A partilha Essa raiva É sempre muito questionada Porque o oprimido Ele cabe ao oprimido Ser oprimido Ele tem que ser Oprimido E ficar quieto Ele não pode Ele não pode Reivindicar Ele não pode reagir Eu penso que Dentro dessa perspectiva Nós estamos vendo Muito bem isso Como está acontecendo No mundo hoje A gente está vendo agora E não poderia dizer Não poderia deixar De mencionar isso Em território alemão É importante dizer Que nós estamos vivendo Um grande genocídio Nesse momento E que é negada A essas pessoas A possibilidade Da reação Negada A possibilidade Da reação Reagir é um crime Reagir é um crime Mas o genocídio Não é Certamente O genocídio Está tudo bem Mas a reação É um problema Então é importante Que a gente lembre Das pessoas Na Palestina Que nesse momento Estão sofrendo E tendo suas vidas Ameaçadas E eliminadas Do sistema Por conta Da mesma lógica A violência Que transcorre Contra a população Negra brasileira Todos os dias A cada dois minutos Uma pessoa negra É assassinada no Brasil O país que mais mata Pessoas negras no mundo É a mesma violência Que está sendo exacerbada Em todos os outros cantos E nesse momento Agora Precisamos olhar Para essa casa Que está sendo incendiada Quero Parafrasear Uma frase Também que diz assim Ai, mas todas as vidas Importam É Mas tem algumas vidas Que estão importando mais hoje Porque são as vidas Que estão mais ameaçadas E que a gente tem A capacidade também De nos indignarmos Precisamos reivindicar Como diz o ministro Dos direitos humanos No Brasil Silvio Almeida Precisamos reaprender A indignação Certo que na tragédia Tem as questões que você está falando Nas questões que você Como Também como educador Acho que é um ponto importante Também De novo Voltar àquela ideia De trabalho Nas instituições Acho que É uma questão importante Que é diferenciar Entre as instituições culturais Tem um Pressuposto Tem uma grana Tem aí detrás Uns poderes também políticos Que se interessam Reivindicar Nesses institutos culturais Você tem trabalhado Como educadora Tem criticado Desde dentro Esse posicionamento Tem a indústria cultural Depois tem uma vida orgânica Tem uma vida Donde a cultura é alta E nasce Cresce Se reproduz De uma forma Muito diferente Quero tocar a questão Dessas tecnologias De resistência De que você fala Quero tocar a questão Das emoções Mas gostaria Quizás agora Nesse momento Falar um pouco mais Do repertório Se você vai tocar Cantar Alguma outra coisa Eu quero Quero dar uma pausa Nessa Nessa Reflexão E gostaria De trazer Para o meu corpo Uma das tecnologias De resistência Mais importante Que os subalternizados E sobretudo As culturas Afrodiaspóricas Carregam Que é A tradição oral Então eu gostaria De compartilhar Uma canção Do repertório Afroperuano Que eu gosto demais E sempre Reivindico Essa canção Dentro do meu repertório Que se chama Coplas de la o Gravada pela grande Suzana Baca E que fala Sobre a importância Da tradição oral Então vamos lá Vamos lá Minha mãe Minha mãe Tão pobrecita Que amém não me Me ensinou Eu não conheço A o As letras Se vão ao diabo Por que escrevê-las Não sei Mas quando eu falo Mas quando eu falo Mas quando eu falo Todas se colocam De pied Todas se ponem De pied Oralidade como tecnologia De resistência Essa oralidade Que é uma forma De conhecimento Uma forma de transmissão De conhecimento E essas tecnologias Como você se inscreve Nessas tecnologias Qual é a importância Delas Porque No mundo É a reprodução Técnica No que vimos Se você fala Conscientemente De tecnologias É como falar De tecnologias Contra a corrente Quando todo mundo Vai Porque de uma forma Mais orgânica Hoje a tecnologia É Conceptualizada De uma forma Completamente diferente Você fala Daquela Que Faz parte Da ancestralidade Obviamente Você fala Tecnologia Muito diferente E aí É uma história Muito interessante A ver com memória Agora Danina Por favor A palavra tecnologia Eu reivindico muito No meu trabalho No campo da música Também no campo Da educação Principalmente Quando nós estamos Falando De experiências Subalternizadas Porque a tecnologia Ela está associada A essa coisa Do desenvolvimento Da tecnologia Da informação Das tecnologias Que revolucionaram O mundo E que muitas delas Inclusive Revolucionaram o mundo Para muito pior Quando nós falamos De culturas E de experiências Subalternizadas Não se associa Geralmente A tecnologia A esse processo Porque é o processo Do ingênuo É o ingênuo É o inocente Que produz Aquela experiência É o É o bobo É o infantil Contudo As tecnologias Construídas Do que hoje Do que foi Historicamente Construído Como o outro O outro do branco O outro do europeu São tecnologias Fundamentais Para a manutenção Da vida Do planeta hoje Que é Agricultura Domesticação De animais A própria escrita Mineração E metalurgia Conhecimentos Negro-africanos Desenvolvidos Em território africano E espalhados E semeados Pelo mundo Posteriormente Com a diáspora africana Em razão Da escravidão Mas não só Apenas as tecnologias De uso As tecnologias Do trabalho Eu gosto De reivindicar As tecnologias Para a manutenção Da vida A tradição oral É uma sabedoria A tradição oral É uma prática Reivindicatória É uma prática Consciente E uma prática Um saber Hoje Falamos mais cedo Sobre a questão Da palavra epistemologia E os saberes Eu prefiro usar A palavra saberes E conhecimento Do que usar A palavra epistemologia Embora Possam ser sinônimos Eu sinto Um pouco Eu sinto Essa palavra Que ela Ela distancia Das pessoas Me distancia Das pessoas Com as quais Eu quero falar Entre elas A minha própria família Os meus pais E as pessoas Que compõem A minha comunidade De pessoas mais velhas Então a tecnologia Tem servido Para mim Para que eu possa pensar Os processos De transmissão De conhecimento Como esse conhecimento Embora tenha sido Violentado Extremamente violentado Subalternizado Expropriado Como ele chega a nós Quais foram as estratégias Dentro do sistema escravista Para que essas culturas Vindas de África E também a cultura Dos povos originários Do continente De Abiayala Também chamado de América Como essas tradições Conseguiram permanecer vivas Apesar de toda a violência Que foi imputada contra elas Por uma questão De engenharia política De uma engenharia estratégica De manutenção E de repasse daquilo Então As tradições Culturais brasileiras Da tradição De prática espiritual Que eu pertenço Que é o candomblé Inclusive eu gostaria De saudar E pedir a benção A minha Ialorixá Flávia Regina De Jagum Que tem me ajudado A construir também O meu lugar Dentro desse espaço E reivindicar a espiritualidade Como constituinte Da minha própria personalidade E do meu direito De existir Por isso eu cantei primeiramente A Ixu Eu reivindico A minha espiritualidade Como o direito de existir E também encaro A espiritualidade Como uma tecnologia Sobretudo De matriz africana No Brasil De uma tecnologia De reinvenção da vida De resistência De luta E uma tecnologia De produção De saúde Produção De afeto Produção De existências Dentro De um país Que Quer nos eliminar Que quer matar A experiência Africana E afrodescendente Que quer Satanizar Os nossos saberes Que quer subjugar As nossas práticas Mas nós estamos aí Com a nossa tecnologia Resistindo E produzindo vida O que é tecnologia? Um chá É uma tecnologia Frente a uma empresa A uma indústria farmacêutica Por que querem matar Os nossos saberes? Porque os nossos saberes Eles são perigosos Para o sistema Então precisa Precisa eliminar A curandeira Que é Uma cientista É uma tecnologia Precisa eliminar É Os saberes Dos modos tradicionais Precisa eliminar Ou até mesmo Eliminar na forma De que não Que esse saber Vai deixar de existir Mas que esse saber Seja eliminado Da sua própria Constituição Da sua comunidade E passe a existir No mercado Como é o caso Que o grande Antônio Bispo Nos faz lembrar Das chamadas Hoje Biocasa Biocasa São tecnologias De construção Usadas Desde a noite Dos tempos Pelas comunidades Quilombolas Ribeirinhas Indígenas Que são Casas feitas De madeira E barro Que são Que é uma experiência É um conhecimento Científico E que o branco Europeu Estadunidense Chega nas comunidades Aprende e agora Quer vender Para a gente De novo Com o nome Biocasa Continuada Expropriação Desde o primeiro Momento Que os corpos E os conhecimentos Foram extraídos De África Levados No Comércio Transatlântico De escravos E Essa exploração Continua Depois Após séculos Uma Outra vez E depois É evidente Que é transformada Na mercadoria E é dada De volta Posso te cortar Um pouquinho Rapidamente Eu quero lembrar Também Que a música É uma grande tecnologia A transmissão Dessa música Negra Da música Indígena Através da oralidade É um processo De tecnologia Também O processo de tecnologia Vamos voltar Daí Na ideia Do instrumento Da ferramenta Mas antes Disso No seu repertório Tem Com essa Relação Essa tecnologia A memória Essa tecnologia De resistência A memória Tem Tem um papel Importante E Quero falar De memória Hoje É um tema É um tema É um tema Na Europa É um tema Num país Como a Alemanha E Quando Um europeu Fala de memória Foi um museu Foi um monumento De alguma maneira Eu entendo isso Como enterra a memória Temos uma construção Para que não se fale Mais disso Para esquecer Penso que Na sua pesquisa No seu trabalho No seu repertório A ideia É completamente Diferente Sim Principalmente Porque eu encaro Que o racismo Sendo Uma Tecnologia De violência De opressão De massacre De genocídio Essa tecnologia Ela tem como Um dos seus componentes A produção Do esquecimento Então é a memória De quem que vale Qual memória Que é importante Qual memória Que precisa ser produzida Então quando a gente Fala de culturas De práticas Espirituais De experiências Subalternizadas A gente está falando Também de reivindicar E de lutar Contra o esquecimento Eu trabalho Contra o esquecimento Para confrontar O esquecimento E por quê? Porque na lógica Do racismo Existem As memórias Que são importantes E as memórias Que não são importantes Quando eu trabalho José Com essa história De recuperar Esses repertórios De mulheres O protagonismo De mulheres negras Na música latino-americana Do século XX É muito específico O marco Que eu trabalho Porque Eu estou falando De vidas De mulheres Que produziam música Que mobilizaram A indústria fonográfica Do começo do século XX Na era do rádio E que com o passar Do trator Da história Passar da linha Da história E aí eu quero Quero fazer Uma comparativa Fazer um comparativo Para o modo Eurocentrado Para a lógica Eurocentrada O tempo é uma linha O tempo é linear Ele começa e ele vai O tempo dos ancestrais Ele não é linear O tempo das culturas Tradicionais Não é linear É um tempo cíclico É o tempo onde O passado O presente E o futuro Eles estão Em comum Eles estão articulados O tempo todo Então eu penso também Que Construir E lutar Contra o esquecimento Produzir memória E lutar contra o esquecimento Significa absolutamente Você Olhar para trás Aprender com o passado As culturas De matriz africana No Brasil E em outras regiões Também Culturas africanas De diferentes partes Da África Dizem que a morte É o esquecimento Você não morre Quando o seu corpo É esvaziado de vida Você morre Quando você é esquecido Esquecido Então nós precisamos Dentro da lógica Capitalista Dentro da lógica Racista Colonialista Combater o esquecimento As vidas são importantes As experiências são importantes E elas precisam ser Reverenciadas E enaltecidas E aí eu queria Pedir também Uma licença Na nossa conversa E colocar um disco Da Lágrima Rios Por favor Lágrima Rios É Na minha opinião A maior cantora de tango De todos os tempos Uma mulher negra Uruguaia Preciso reivindicar também Antes de tudo Que o tango É música negra É uma construção Afrodiaspórica Com uma experiência Que se divide Entre Uruguai E a Argentina O tango Como diz Alfredo Citarroça O tango É filho da milonga E a milonga É filha do candombe O candombe É uma manifestação Afro-uruguaia Da qual Depois se lança No mundo Essa grande cantora Chamada Lágrima Rios Que resgata A história De um personagem Histórico Que para mim É muito importante Que se chama Brindes de Sala Quem foi Brindes de Sala? Era um músico Cubano Um violinista cubano Virtuose Virtuose E o Virtuose Também é uma construção Dentro do mundo Da música erudita É o gênio Podemos falar disso? Sim A gente precisa falar disso E o Brindes de Sala Então Esse violinista Ele Era fantástico Interpretava Obras do repertório erudito Tocava o violino Era chamado De Paganini negro E teve a chance De porque Era muito Incrível No domínio Do instrumento Tocava por toda a Europa Essa personagem No século XIX Um violista negro Fazendo carreira na Europa Tem a sua vida Destruída pelo sistema E pelo racismo Como termina A trajetória De Brindes de Sala? Termina com ele Morto em um banco De uma praça Em Buenos Aires De frio Coberto por jornais E ele No bolso Do cadáver Encontram Um boleto De De Penhor De um violino Estradivários Que para aquelas pessoas Que não conhecem Estradivários É o violino Mais conhecido do mundo E o melhor violino do mundo E também o mais caro Do mundo Essa personagem Quem fala dela? Quem lembra dessa vida? Quem reivindica Essa vida? E a música Tem servido Para que a gente Recupere essa memória Porque como diz Um rapper brasileiro Chamado Emicida Eu gosto sempre De trazer essa frase Que ele diz Os nossos livros De história Foram discos É assim que a gente Vai aprender Na história Dos nossos antepassados E Lágrima Rios Conta Nesse tango Que a gente vai ouvir agora É uma canção Composta Em homenagem A este grande Violinista Que se chama A canção Se chama Viejo Ciego Então vou colocar Para que a gente possa Ouvir A canção A CIDADE NO BRASIL 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 E ele fala, justamente, conta a história dos antepassados, como os antepassados dessa personagem, como eles chegam de África no território uruguai. Eu vengo de antepassados que de África han chegado a América do Sul, E aqui foram subastados e ao melhor postor, llevados ao mundo de esclavitud. A CIDADE NO BRASIL 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 em 2020 LA CRIS Devil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aточinde Encontro como de uma ideia hegemônica, como tinha que justificar de alguma maneira, frente a uma ideia hegemônica da arte para poder convivir com o resto da gente. O resto de uma certa elite, que no fundo é uma elite que tem os recursos econômicos, que parece que o nosso mundo dá um valor, esses recursos dão um valor ao que as pessoas fazem. O gênio, essa ideia da individualidade, da obra de arte singular, qual é a crítica, desde o ponto de vista da sua própria conexão, trabalho com a memória, a ancestralidade, a espiritualidade? Bom, eu tenho combatido muito a ideia de gênio e a ideia do herói. Eu digo que a gente tem que parar de produzir heróis, porque o herói e a ideia do herói estão ligadas com o mérito. E a ideia do herói, ela apaga ou ela oculta a exclusão, a desigualdade, a falta de oportunidade. Gênios, todos os dias nascem gênios, todos os dias, todos os dias nascem heróis. Mas quais são aqueles que têm as oportunidades para se configurarem dentro da lógica hegemônica como heróis? A minha vida poderia ser considerada uma vida de um herói. Por quê? Porque eu venho de uma periferia, de uma família empobrecida, de uma região marginalizada, e tenho hoje em dia possibilidades de circular em vários lugares do mundo que não necessariamente me querem, mas que me aceitam dentro de uma equação que já contém uma presença como a minha. Porque a equação racista, ela precisa que existam alguns negros ali para ela dizer, não, mas nós somos abertos, não, mas nós somos diversos, não, mas nós somos, nós integramos as pessoas. Isso é mentira. Então, eu penso que a gente tem que deixar de construir o herói. Eu não quero ser herói, não quero ser colocada nesse lugar, embora nem é que tenha uma trajetória tão espetacular, mas poderia entrar dentro do argumento racista para justificar. Por que só existem poucas pessoas, como eu e como outras, que porventura possam ter esse mesmo trânsito? Por que nós temos uma pessoa negra em uma posição X de destaque, ou uma pessoa negra artista genial? Por que nós só temos uma? Por que tem que falar da exceção? A gente tem que falar da regra. A regra é exclusão, falta de oportunidade, violência racista. Quantas pessoas, quantos gênios não chegam aos 18 anos porque têm as suas vidas exterminadas pelo sistema, sobretudo no Brasil, pela polícia militar brasileira. Quantos gênios, quantas mulheres geniais estão tendo suas vidas ceifadas na mão de pessoas, sobretudo de homens, por falta de oportunidade, por falta de uma possibilidade de emancipação econômica para que possa sair dos círculos de violência. quantas pessoas racializadas no mundo poderiam tranquilamente desenvolver coisas extraordinárias e grandiosas, mas que não têm acesso a um prato de comida dentro de casa. Falar sobre a produção do herói e do gênio é, mais que tudo, falar sobre o silêncio que está por trás disso. Por que só tem um? Por que só tem lugar para ter um? Porque é uma ideia capitalista. Tem que ter um, o indivíduo tem que brilhar, o indivíduo tem que ser espetacular. Eu gostaria de reivindicar que nós possamos voltar à coletividade e à comunidade. Quantos mais puderem entrar, melhor. Como eu falava para você antes, José, eu pesquiso sobre essas mulheres, mas eu não quero ser a única, eu quero ser uma. Eu não quero ser a única. Eu gostaria que muitas mulheres se voltassem a esses repertórios e essas biografias porque elas são importantes. Eu queria também trazer aqui sobre a história do gênio, a história do musicista, a questão de que a música, como ferramenta política, e por que eu prefiro a leitura política do que a leitura estética dentro desses repertórios, é porque eu entendo que atrás de uma música, de uma nota musical, de um quadro pintado, tem uma vida acontecendo. E a gente precisa avaliar que vida é essa. Quando eu falo de cinco cantoras latino-americanas negras, eu estou falando de cinco vidas de mulheres, de sujeitos construídos como mulheres e construídos como negras dentro de uma região das regiões mais racistas do mundo. Essas vidas eram vidas subalternizadas e marginalizadas. Eram essas vidas que estavam produzindo música. Certa vez, numa discussão com um colega músico, também numa conversa pública, ele fez uma provocação muito interessante, que ele diz assim, o Miles Davis, o que fez o Miles Davis? Foi o trompete que fez o Miles Davis? Se a gente pegasse um trompete e colocasse na mão de qualquer outra pessoa, qualquer um poderia ser o Miles Davis? Não. O que fez o Miles Davis foi a vida que ele viveu. E essa vida era a vida de um homem negro. Então, isso precisa ser considerado também. A arte é produzida por vidas que correm risco, que são subalternizadas, que são ameaçadas. E que depois que saem para o mundo como... depois que saem do corpo do artista e ganham o mundo, muitas vezes essas vidas não são mais lembradas. O que é lembrado é o produto daquela vida. O corpo daquela vida não é lembrado. É como se o artista negro, depois que ele produziu uma obra, um artista negro, indígena, enfim, depois que ele produziu uma obra que tem valor no mundo ou no mercado, dentro da perspectiva capitalista, aquele corpo racializado desaparece. É só o resultado do que ele faz. E eu penso que a gente precisa reivindicar essas corporeidades também como parte desse processo. Faz parte também de uma despolitização dessas vidas e dessa obra para virar ela em tratamento. O que hoje, quando você falava da presença para certas instituições culturais, para falar que são diversas, mas a minha sensação, vivendo também nessas instituições culturais, compartilhando nessas instituições culturais o que elas fazem, é criar uma falsa ideia de harmonia, uma falsa ideia de estar mostrando espaços, estamos dando uma voz para aquelas pessoas que não têm voz, e vira um entretenimento para intelectuais, para pessoas que procuram essa ideia de cultura que está fora do seu âmbito, no que essas pessoas se educaram. acho que a pesquisa que você faz com o seu repertório está muito afastada dessa ideia de entretenimento, mas tem que lidar com ela, quando você trabalha nas instituições. Como é a experiência? Como é que você, quando trabalha, e do seu feto, você encontrou pessoas maravilhosas? Tenha um sentimento de uso, de ser usada? Como você luta contra isso, se confronta a isso? É uma pergunta difícil. Eu penso que a minha participação nas instituições está equacionada na lógica racista, porque a minha aparência, o meu saber é interessante. Então, o extrativismo do meu conhecimento também está dentro de uma lógica capitalista, racista e colonial. O que eu penso? É isso que nós precisamos, enquanto pessoas subalternizadas no sistema, conspirar contra o sistema e não compactuar com o sistema. As nossas presenças nesses espaços, elas são importantes, sim. Nós precisamos estar ali, mas para conspirar, para infiltrar, para infiltrar os poros, para infiltrar os poros e construir perspectivas. abrir portas para outras pessoas como nós numa tentativa de mudança do paradigma. O discurso está aí. As instituições de arte, as empresas se apropriaram dos conceitos, desse conceito da decolonialidade, da diversidade, da inclusão, capitalizaram esses discursos. Eu estou escrevendo agora um texto que vai ser publicado logo menos, que fala sobre isso. Eu trabalho com grandes empresas no Brasil e eu tenho percebido, embora hajam iniciativas que realmente têm provocado transformação, que têm trazido benefícios para a comunidade negra no campo do acesso ao trabalho, do acesso ao trabalho formal, que tenha dado possibilidade também de acesso econômico para a população negra, porque eu não acredito em luta antirracista que não passe pelo acesso econômico. As pessoas precisam comer, as pessoas precisam vestir, as pessoas precisam ter dignidade, elas precisam ter lazer, isso passa pelo dinheiro e a gente precisa reivindicar isso também e também criar nossos próprios mecanismos de produção de recurso monetário. Porém, existem mecanismos, hoje em dia, que fazem com que as empresas que trabalham com diversidade, as instituições que trabalham com diversidade, pontuem na Bolsa de Valores. Então, que bonito. Nós temos indígenas, negros, pessoas com deficiência, pessoas trans na nossa instituição. A pergunta é, isso é pensando na vida e na dignidade dessas pessoas? Não. É pensando no quanto a imagem dessa empresa vai se beneficiar com essas presenças e quanto a reputação dessa empresa vai ser construída e ser vendida no mercado de valores. Então, as nossas lutas estão sendo capitalizadas no mercado de valores. Então, eu penso que, quando a gente fala disso, José, mesmo dentro das instituições de arte, as instituições de arte também trabalham para o mercado. Elas não estão isoladas ou elas não estão alheias. Para quem não crê, para quem não entende ou para quem quer conhecer mais, observa a régua de patrocinadores das grandes instituições de arte. A régua de patrocinadores são os apoiadores. Observe quem está por trás das bienais. são as grandes transnacionais, são as grandes empresas que, por um lado, são poluidoras, provocam desastres ecológicos dos piores graus possíveis, mas que estão apoiando o circuito artístico. E a gente precisa ter uma crítica sobre isso. O cor, embora os nossos corpos estejam nesses espaços, o cor do negócio é um homem branco, heterossexual, cisgênero, europeu, estadunidense e rico. Esse é o cor do negócio. Enquanto nós não movermos a estrutura a ponto de que esse cor se rache e que alguém possa entrar e que outras experiências entrem nesse cor, vai ser apenas uma capitalização. É que é uma transação. o uso dos recursos... O extrativismo de conhecimento. O extrativismo direto das pessoas. Sim. A natureza das pessoas é constante no capitalismo. Tânia, levamos um tempo falando e há uma questão que se a gente vai tocar, se a gente vai falar disso, não vou esquecer, que é a questão da incorporação. mas quizás antes se você vai mostrar mais música, quer ou prefira falar da incorporação já ou vai mostrar música? Eu vou falar da incorporação. Vamos falar da incorporação. A gente falou antes de o seu trabalho como pesquisadora naquele repertorio no que você trabalha. É um trabalho no que você como pessoa, como corpo, se incorpora dentro do objeto do seu trabalho. É uma perspectiva muito diferente da clássica visão científico-cultural que prevalece na Europa. Você sempre procura ter uma objetividade de frente o objeto da sua pesquisa, nem você se incorpora. É superinteressante essa ideia de você, Floreda, você está contaminada por aquelas histórias. Mas é uma situação difícil, não é? Bem, José, eu não trabalho com objetos, eu trabalho com sujeitos. Então, eu não trabalho com a ideia de objeto da minha pesquisa, eu trabalho com sujeitos da minha pesquisa, ou sujeitas da minha pesquisa. A incorporação, eu reivindico a incorporação como um método. E incorporação, para mim, é trazer para o corpo. Dentro da experiência espiritual, de prática espiritual, que eu comungo com a minha comunidade de terreiro no Candomblé, nós vivemos a experiência que é uma experiência mágico-religiosa, como poderia ser traduzido para o mundo branco. O mágico é tudo que o branco não conhece, não entende? É mágico. Isso é bom. Que nada menos e nada mais é do que um conhecimento, uma capacidade de entendimento do mundo invisível e imaterial e das forças que estão sendo administradas nesse mundo e também que tem a ver com a vida humana e com a vida não humana. Nós vivemos a experiência da incorporação de trazer para o corpo as nossas divindades ou de termos o nosso corpo visitado pelas nossas divindades que são divindades, os orixás, encantadas em elementos da natureza. Então, o orixá, ele está encantado, por exemplo, no vento, como é em Yansã, está encantado, por exemplo, no rio, como é o Xum, está encantado nas ervas, por exemplo, como é o Xan, enfim. Eu, vivendo essa experiência espiritual, de prática espiritual, e aí eu quero fazer uma diferença com a questão religiosa, embora nós precisamos, enquanto política, reivindicar que as práticas espirituais afrodiaspóricas no Brasil são religiões, isso é do ponto de vista político por uma reivindicação de direitos. O que eu não gosto é da instituição religião. Então, sempre que eu vou falar sobre isso, eu prefiro usar prática espiritual do que religião para não cair na institucionalidade. Nessa prática, então, voltando, a gente incorpora os nossos orixás, as divindades, visitam o nosso corpo material, o nosso corpo físico. Quando eu trabalho com a questão da música e das cantoras e do repertório, eu sinalizo que eu não sou uma pesquisadora, uma antropóloga, uma etnóloga que fala deste repertório numa perspectiva teórica. Eu vivo esse repertório na minha própria carne. Eu sou visitada por esse repertório, eu sinto a emoção que esse repertório me traz. Portanto, eu reivindico na minha construção teórica, quando eu vou escrever sobre as cantoras, não apenas uma análise de fora. Eu trago a minha vida misturada com essas cantoras e eu sempre reivindico a primeira pessoa na minha análise porque eu tenho, eu incorporo, eu vivo essa música e eu posso falar a partir dessa experiência. Diferente da análise que faria alguém que está apenas ouvindo. e eu penso que isso tem um impacto. Também porque a música para as nossas culturas ela faz parte da totalidade da vida. Da parte da integração da vida. Isso eu converso muito com o meu companheiro de pensamento que é o Max sobre isso. A música é parte da totalidade da vida. Quando a gente pensa no objeto no texto a gente separa essa música da totalidade da experiência e no meu trabalho eu pretendo e tenho feito isso reivindicado que a incorporação seja um método que possa ser um método também teórico científico e legítimo para as experiências que não são hegemônicas. Legítimo. Quando você incorpora seu corpo sofre? Sofre. O meu corpo sofre. As nossas corporidades sofrem. E eu canto um repertório político como eu falei para você reivindicado contra o racismo são canções que falam de racismo são canções cantadas no começo do século XX que estavam falando sobre racismo a escolha de um repertório nunca é uma escolha ingênua por isso que eu reivindico o repertório como uma escolha política essas mulheres sabiam que elas estavam cantando e mesmo assim elas trouxeram isso para os seus corpos e também usaram esse corpo a favor da luta antirracista com o microfone na mão elas eram uma arma esses repertórios estavam sendo cantados enquanto a luta política e muitas outras formas de luta estavam sendo proibidas elas subiam no palco e tinham a coragem de expressar através da poesia através da música uma reivindicação pela dignidade uma luta pela dignidade das pessoas racializadas por que que o meu corpo sofre? porque essas histórias não é só a história delas essa história também passa pela minha experiência como mulher negra brasileira então quando eu canto quando eu cantei tive contato com um poema migritário negra da incrível artista afro-peruana Vitória Santa Cruz que conta uma experiência de racismo sofrido por uma criança ao ter contato com a minha vibração celular aquilo me trouxe um sofrimento terrível até que eu consegui separar a minha emoção da produção da obra da produção artística mas enquanto isso até que eu aprenda apreenda o repertório do meu corpo ele é tomado por todas as emoções que isso pode gerar e muitas vezes essa emoção gera sofrimento físico e psíquico também é necessário para você ter um controle dessas emoções como? é necessário para você ter um controle dessas emoções para criar esse repertório como cantora é importante é importante porque se eu não administro essas emoções eu não consigo dar conta de que toda vez que eu subo no palco se eu for se eu não tiver controle das minhas emoções eu não consigo executar o meu trabalho aquela história falava também da raiva de uma raiva dinâmica construtiva o que eu falei para você também é que eu tenho até um trabalho com esse título que diz a importância da raiva e a radicalidade do amor como método a raiva me mobiliza mas o amor é o meu método de existência então eu preciso construir a afetividade e esse repertório me ajuda com isso também e aí então quando você incorpora não é só o sofrimento mas também você celebra comemora sim a celebração é a ritualização da vida é a festa é o gozo é a alegria que a gente constrói como prática coletiva nas nossas comunidades no caso do Brasil o samba a roda de samba as rodas de jongo as rodas de qualquer manifestação das culturas populares no Brasil e não é à toa que é uma roda é uma roda porque é essa circularidade que que faz com que a gente comungue de igual para igual que não tem uma hierarquia dentro dessa roda estamos ali todos em círculo ao redor de uma mesma lógica de manutenção da vida através da nossa alegria da nossa do nosso compromisso comunitário da nossa responsabilidade com a comunidade da nossa vontade de viver não só da nossa necessidade de existir mas da nossa vontade de resistir não da nossa necessidade de resistir mas da nossa vontade e necessidade de existir também por que a vontade de viver é tão perigosa perigosa para quem exatamente para nós condenados do sistema como diz o Fanon os condenados da terra a nossa vontade de viver é muito perigosa porque ela é uma ameaça ela é ameaça para o sistema por isso que não à toa o sistema hegemônico ele quer destruir as nossas festas ele quer acabar com a nossa alegria o tempo inteiro ele não pode ver as pessoas por exemplo é uma problemática muito comum no Brasil os bailes que são invadidos pela polícia que tem a juventude negra sendo morta como se fosse formiga porque é a festa é a alegria daquele menino que é violentado o tempo inteiro pelo sistema que é humilhado o tempo inteiro pelo sistema que não tem as mínimas condições de vida que é um trabalhador precarizado o tempo inteiro mas a hora que ele vai para a festa é a hora que ele vira um perigo ele não é um perigo enquanto ele está sendo explorado ele é um perigo enquanto ele está rindo enquanto ele está dançando o dançar dentro da tradição da qual eu comungo de culto ao orixá os nossos orixás as nossas divindades elas dançam elas estão vivendo a experiência do corpo isso é muito perigoso dentro do sistema a nossa alegria é uma ameaça não é à toa que a gente vive em culturas aqui na Europa que são culturas tão formatadas que tem como uma prerrogativa a festa formatada o corpo ele tem que ser ele tem que ser controlado porque isso ainda é perigoso corpo, contato exatamente os corpos abraçar não pode abraçar as misturas as misturas dos corpos e a criação desses corpos de uma coletividade quando muitos corpos se juntam a coletividade vira uma revolução exatamente é melhor ficar individuais um contra o outro separar para dominar 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 e de aí que a conspiração dos corpos das coletividades é tão importante e por isso é tão importante o repertório e o seu trabalho como pesquisadora pesquisadora e como educadora você tem uma experiência como educadora também para criar para construir também uma coletividade dentro dos espaços artísticos institucionais onde você também se tem confrontado contra certas estruturas eu tenho uma formação em educação eu sou cientista de educação e penso que esse espaço foi ocupado também numa necessidade de entender como as pessoas aprendem e como as pessoas aprendem sendo atravessadas pelas violências e pelo racismo ocupar o espaço da educação para mim é um espaço fundamental eu tenho pensado em construir espaços de coletividade de educação para a consciência para que educação de base política comunitária educação que não tem a ver com uma educação formal eu penso que até não gosto muito dessa divisão educação formal ou informal educação é educação mas eu penso que é um espaço de disputa também educação tem servido historicamente como um instrumento de manutenção dos privilégios do racismo da colonialidade usando do aparato escola a escola tem servido como um instrumento de manutenção do racismo então eu penso que reivindicar a educação que ocupar os espaços educativos que reconstruir relaborar ou reconstruir as práticas tradicionais o modo tradicional de vida e de educação a educação é a própria vida a vida é a educação o Paulo Freire já dizia isso a escola é a própria vida então como a gente aprende como a gente consegue construir e retomar práticas de educação igualitária de educação que possa promover o encontro de gerações onde crianças possam aprender com adultos eu vivo essa prática dentro do candomblé o candomblé é uma grande escola do conhecimento quando ele diz que aquele que não sentou para aprender não pode levantar para ensinar você tem que aprender dentro da sua comunidade independente da idade que você tem é uma tradição que vem da experiência africana e que a gente reconstrói na prática religiosa então eu penso fundamental educação e a música tem um papel importantíssimo na educação porque a música educativa ela pode nos ajudar como uma ferramenta também de consciência e tem nos ajudado ao longo dos tempos a construir memória a consciência e a construir uma crítica política também o hip hop é uma demonstração disso como a gente consegue mobilizar grupos mobilizar a juventude mobilizar as pessoas para que as pessoas tenham a possibilidade de se indignarem e de lutarem pelas nossas comunidades nesse respeito disso a arte como ferramenta como instrumento na luta assim com um conceito super importante para nós para nós hoje se concorda Daniela vamos fechando a conversa esse podcast que está perguntando para você a sua contribuição como pesquisadora como educadora como cantora como você se situa naquela construção naquele lugar da ancestralidade do antirracismo da memória das populações marginalizadas subalternas onde se situa você onde se situa a sua contribuição é interessante essa pergunta eu penso que eu sou apenas um meio um uma possibilidade de articulação talvez um elo dentro dessa espiral né que eu tenho colocado o meu corpo a minha experiência os meus afetos as minhas emoções a serviço de uma coletividade de uma de uma possibilidade de construção de outros imaginários que não necessariamente precisam ser novos imaginários né eu penso até que existe uma inclusive uma soberba quando a gente fala criar novos imaginários como se os outros imaginários não fossem importantes né eu penso que eu quero ser um elo dentro dessa dessa possibilidade de novos de novos de novos mundos ou dessa pluralidade do reconhecimento da ancestralidade como um um meio de sobrevivência um meio de 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 realização a ancestralidade me trouxe até aqui eu sou capaz de sentar é numa cadeira nessa cidade chamada Berlim na boca do lobo na casa do capitalismo e protagonizar a minha palavra e falar em primeira pessoa como Daniel Almeida eu tenho um nome eu tenho um sobrenome embora o meu sobrenome seja do do amo mas eu tenho um nome sobrenome posso dizer o meu nome sobrenome porque alguém lutou por mim para que eu pudesse estar sentada aqui então eu não sou o fim eu sou apenas um meio que quero lutar para que outras e outras muitas milhares e bilhares de pessoas possam ter a chance de protagonizar suas próprias palavras quero também ser e penso que estou sempre falando com as pessoas não pelas pessoas como eu gosto de dizer sempre não sou uma mulher indígena não poderia falar por uma mulher indígena mas tenho obrigação ética e moral de falar com as mulheres indígenas contra o racismo contra as pessoas indígenas ou com as pessoas indígenas contra o racismo com as pessoas trans contra todas as formas de opressão então eu penso que eu me situo aí em algum lugar dessa espiral como um elo sempre pensando no meio Daniel esse posicionamento não sou sou vicasana não sou radical leva também muitos riscos uma posição de coragem obrigadíssimo até você conosco aqui obrigado de você ter aceitado a invitação de Garincha da Tropical Diáspora para fazer parte do nosso podcast de conspirar um pouquinho daquela maneira que nós conspiramos aqui na boca do lobo na barriga da vesta em Berlim fechamos a música vai sim eu quero cantar essa canção por último é uma canção do repertório brasileiro de uma cantora chamada Fátima Guedes infelizmente ela não é uma letra auspiciosa não fala de alegria nem nada mas ela fala de uma realidade que é o genocídio em nome das vidas que estão sendo ameaçadas e mortas hoje na Palestina eu gostaria de dividir essa canção e pedir e convocar que a gente possa lutar pelas vidas que não é a nossa que cada um de nós possamos ser um instrumento de luta por vidas que não são as nossas e que todos nós possamos estar preocupados com essas casas que estão queimando agora embora estejamos aqui seguros existem vidas ameaçadas e essas vidas são fundamentais para a nossa manutenção para a nossa existência então eu queria cantar essa singela homenagem a isso enfim não tem muito mais o que ser dito não? vai antes dessa canção eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que trabalharam para fazer possível esse encontro esse podcast Didi Garrincha Tropical Diáspora Dr. Sócrates toda a equipe que tem trabalhado aqui esses dias para que isso seja possível a minha companheira artista Juliana que vai apresentar uma obra e a todas as pessoas que deram que foram generosos comigo em escutar o que eu tinha para dizer nesse dia de hoje por engano vingança ou cortesia estava lá morto e posto desregrado onze tiros fizeram avaria e o morto já estava conformado onze tiros e não sei porque tantos esses tempos não estão para ninharia não fosse a vez daquele um outro ia Deus o livre morrer assassinado pro seu santo não era um qualquer um onze tiros num terreno abandonado carregando onze fitas de ogum quantas vezes se leu nessa semana essa história contada assim por cima a verdade não quima a verdade não quima a verdade não quima não posso mais obrigada a verdade a verdade é um aba a 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 Obrigado.